Fala aí galera, o que eu tô falando aqui é a Pedro Luana do canal do youtube, então hoje eu tô aqui pra falar sobre esses hackers que tão hackeando os youtubers, então, hackearam a Bibi do canal do youtube, se vocês conhecem ela do canal do youtube, a Bibi, ela faz vídeo pro youtube, também, deixa eu ver qual foi a outra pessoa que foi hackeada, foi um gordinho, eu acho que ele morava nos Estados Unidos, tava jogando o jogo, aí hackearam ele, aí então, hackearam, aí mas deu tudo certo, aí a Bibi ficou doente por causa de, do hackei, do hacker que aconteceu com ela, Então galera, esse foi um vídeo importante pra vocês, tomar cuidado com esses hackers, que são filha da mãe, esses bostas, que querem hackear as pessoas, então, vai logo galera e fui, se gostou desse vídeo, se não gostou, vai logo porque, se inscreva no canal e vai logo e fui. Tchau, tchau. Tchau.